Olá, eu sou o Rodolfo Barros, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando dessa espécie de tubarão, tubarão touro, está entre as maiores espécies de tubarões do mundo. E é um dos tubarões mais agressivos do mundo. É devido ao seu nome também, pela forma de ataque, ser semelhante a um touro. Esse tubarão tem uma característica de viver em água salgada e água doce. Ele consegue entrar em rios e lagos espalhados pelo mundo onde ele vive. Esse tubarão pode chegar a 3 metros e meio de comprimento e pesar 300 quilos. Essa espécie de tubarão tem hábitos solitários. Sua dieta inclui peixes, outros tubarões, até mesmo aves. E se você gosta de acompanhar meu conteúdo, não deixe de se inscrever, deixe o like, compartilhe. O que você gosta de acompanhar meu conteúdo, não deixe de se inscrever. Obrigado.